Essa é do meu parceiro, G.I. Cantor A dança do jumentinho, tá estourado É, L.I. Show Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima É em show, chama A pegada é diferente, diferente dos iguais Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo e mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Essa é sucesso nacional Estourou papai É show